Não sei se você tem criança em casa ou se você mora em apartamento, você costuma colocar aquela rede de proteção na janela? É importante, não é só um cuidado aleatório. Por que eu tô falando isso? Uma criança de dois anos, um menininho, morreu depois de cair do quarto andar. Isso aconteceu em um condomínio na Zona Norte aqui de Manaus. O pai do menino tava trabalhando quando recebeu a notícia. Pra polícia, a família disse que ele tava brincando com outro irmão pertinho de uma janela, acabou se desequilibrando e caiu. Seu Aderaldo, o pai da criança, parecia não acreditar na notícia. Ele estava trabalhando quando foi informado sobre a tragédia. Uma tristeza, né? Tristeza de mais grande. Já perdi uma de seis dias de nascida, mais ele agora de dois anos de idade. É uma tristeza de mais, de mais grande mesmo. João Miguel dos Santos Pereira, de dois anos de idade, morreu após cair do quarto andar deste conjunto de apartamentos no bairro Santa Telvina, na Zona Norte de Manaus. Para a polícia, a família disse que o menino estava brincando com outro irmão próximo de uma janela quando se desequilibrou e caiu. Segundo o pai nos passou agora, existia uma cama próxima à janela e ele subiu na cama e depois desse fato ele não tem uma explicação plausível, mas possivelmente ele caiu de cima. Este vídeo registrado logo após a queda mostra os paramédicos do SAMU tentando reanimar a criança. O menino ainda foi socorrido com vida e trazido para este serviço de pronto atendimento que fica na Zona Norte de Manaus. Mas após dar entrada na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo os médicos, ele sofreu traumatismo craniano. No momento que aconteceu o fato, tinha mais dois ou três irmãos com a mãe dentro do apartamento. Foi um descuido da família, que se tivesse uma tela de proteção, teria evitado esse acidente ou este resultado. O delegado da Polícia Civil informou que uma perícia ainda será realizada no local onde aconteceu o acidente. Para a família e vizinhos, o que resta agora é a saudade. Não é brincadeira dele dentro de casa, está correndo para um lado e para o outro, brincando, porque ele dorme colado junto comigo.